Você sabia que as angiospermas apresentam duas fecundações? Seja bem-vindo ao canal Biolopes. Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje falaremos da reprodução dessas plantas superiores. Bora para a aula? É isso mesmo, meus jovens. Diferente das briófitas, pteridófitas e giminospermas, as angiospermas apresentam duas fecundações. No caso das giminospermas em especial, existiam dois gametas masculinos, dois núcleos espermáticos, mas um dele degenerava. Nesse caso, não. Acontece a fecundação dos dois núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Mas para a gente entender melhor esse tipo de reprodução, vamos dar uma olhada na anatomia das partes masculina e feminina para depois pensar na fecundação. Aqui nós temos o estame e um carpelo. Estame, parte masculina da flor, que apresenta a antera, o conectivo e o filete. A antera tem sacos embrionários, onde vai acontecer a produção de grão de pólen, que o professor está mostrando aqui na sequência. O conectivo literalmente conecta a antera ao filete, que é uma haste que fica apoiada lá no receptáculo floral. Lembra daquela aula de flor? Lá o professor falava das partes básicas que esse órgão reprodutivo tem. Se você não assistiu, dá um pulinho lá e confere. Continuando, dentro da antera vão acontecer processos de divisão celular para que o pólen seja formado. No caso aqui, existe a célula mãe do pólen, que sofre meiose. E após sofrer meiose, formam quatro pequenas células, que são os micrósporos. Esses microesporos, os micrósporos, sofrem mitose, formando dois núcleos dentro de cada grão de pólen. Percebe que o núcleo laranja é chamado de núcleo vegetativo. Ele vai formar o gametófito masculino, que é o tubo polínico. E o núcleo azulzinho é o núcleo reprodutivo ou gerativo, que formará os gametas masculinos. Chamados núcleos espermáticos. Veja bem, formando os núcleos espermáticos, aí sim, esse tubo polínico consegue fazer com que os gametas masculinos cheguem até a parte feminina. Vamos dar uma olhada na parte feminina? Tá lá, ó. Carpelo, que pode ser chamado de pistilo. Tem o estigma, que é essa boquinha onde o pólen se fixa durante a polinização. Estilete, onde se forma o tubo polínico, que é o gametófito masculino. E o ovário, que é essa regiãozinha mais abaulada, onde se encontra o óvulo. Dentro do óvulo tem a osfera, que é o gameta feminino, que o gameta masculino busca. Tá bem? Porém, vamos ver o que acontece dentro desse óvulo, né? Lá no interior dessa estrutura feminina tem a célula mãe do megásporo. Olha só que interessante. Megasporo, mega vem de feminino, ok? Micro, masculino. Então, a célula mãe, o megásporo, sofre uma meiose e formam quatro células. Dessas quatro, três degeneram. Fica somente uma sendo funcional, que nós chamamos de megásporo fértil. Esse megásporo fértil passa por três mitoses. Então, imagina, esse núcleo após a primeira mitose, forma dois núcleos. Após a segunda mitose, quatro núcleos. Após a terceira mitose, oito núcleos. Esses oito núcleos estão aqui dentro. Tá? Todos eles são haploides. São de conjunto cromossômico N. Então, nós temos aqui a osfera, que é o gameta feminino. Os núcleos polares, que também são gametas, que serão fecundados. As sinérgides. Opa! Que, até hoje, nós não temos certeza da sua função, assim como as antípodas. Nós ainda não temos certeza do que realmente esses grupos de células fazem aí. Mas isso não tem problema, porque as células mais importantes para nós são osfera e núcleos polares. São essas três. Uma osfera e dois núcleos polares. Sabendo, então, que vai ter dois núcleos espermáticos como gametas masculinos, uma osfera e dois núcleos polares como gametas femininos, aí fica fácil entender a dupla fecundação. Bora pra ela. Quando o grão de pólen se fixa no estigma do carpelo e começa a formar o seu tubo polínico, dentro do tubo polínico tem o núcleo vegetativo formando ele para chegar até a osfera. E os núcleos espermáticos surgem lá do núcleo reprodutivo. Você está vendo aqui, ó, dois núcleos espermáticos. O primeiro núcleo espermático e o segundo núcleo espermático. Lá no óvulo, o professor destacou o nome saco embrionário, porque é aqui dentro que vai formar o embrião. E aí, esse é o nome que a gente dá, o gametófito feminino. Então, eu deixei só as três células mais importantes. A osfera e os núcleos polares. Presta bastante atenção nisso, hein? Quando o primeiro núcleo espermático chega até a osfera, ele desce, encosta na osfera. Nós temos o gameta masculino encontrando o gameta feminino. Ambos têm a ploidia N. Então, vai formar o zigoto diploide, 2N. E, consequentemente, o embrião. Já o segundo núcleo espermático, que é o outro gameta masculino, se associando a dois núcleos polares, todas essas estruturas, sendo N, formará o endosperma triploide, ou seja, 3N. Moral da história. O embrião vai ser 2N, e a massa nutritiva em volta desse embrião vai ser triploide, 3N. Isso é característica exclusiva das angiospermas. Dupla fecundação e endosperma 3N. E, para a gente completar essa aula, logo depois que acontecem essas duas fecundações, o óvulo que está aqui se transforma em semente. E essa semente libera hormônios para que o ovário dê origem ao fruto. Então, percebam, após a fecundação, forma o embrião 2N, o endosperma 3N, óvulo vira semente e ovário vira fruto. Entendeu por que a flor é responsável pela produção? Da semente e do fruto? Lembrando que o fruto é um órgão dispersor vegetal. Ele atrai animais para carregar a semente para algum lugar. A semente protege o embrião, e o embriãozinho é a nova planta que irá utilizar do endosperma 3N para começar a germinar. E é isso, meus jovens. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram dessa aula, compartilhe com um amigo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação para receber semanalmente as aulas, e não se esqueçam de deixar as suas dúvidas nos comentários. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho